Vamos gravar essa ai, ai galera, pra criar um squad, você vem aqui em cima da pessoa aqui, você clica aqui em cima da pessoa que você quer adicionar, vai aparecer aqui pra você pesquisar, você clica ai seu amigo, clica aqui em cima, invict squad, ai você adiciona ai, eu entrei aqui já viu, cala a boca, quem você quer que jogue no seu squad ai já deu, vamos lá, vamos lá. Vamos que tem essa. 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 Vai ficar segundo Kessela, bora. Vamos lá Lu, eu vou ficar em primeiro de novo, é top véi, sou top véi. Você já tem mais tempo que nós. Que nada Kessela não é bem ainda. Que tempo véi, que tempo véi, só nu véi ainda, comecei ontem, não foi Dudu. Tem ontem também. Não viu lá o primeiro vídeo lá que eu fiz lá, cair no direto. Agora não, agora to fazendo as manobras, perseguindo os cara legal. Nossa, agora ta do dia, agora sim cara. Peguei a base do tiro ali que. Peguei o server de noite que era muito ruim chegar. Quando o cara ta adiantado ali. Olha o Nathan, imagine aqui o Nathan, ó. Vamos abater o Nathan, bora. O meu ta em load aqui ainda. Fica pra você, o Nathan, voando de cabeça e baixo. Você viu aí, o Nathan? Vamos pegar aquele lá de cima do palarão e os dar em vida. O Ryan riu, sei lá o que? Não, o toque é... É, vamos de cima aqui, ó. Deixa eu gravar, peraí. Ixi, cadê o meu FPS? O meu freps, acho que cadê. Não ligou? Não ligou, droga. Vou pegar meu avião. Asa branca. Meu Lord, agora demorou, hein? Por quê? Caraca, tem quatro em cima do cara. O cara batendo na minha asa, mano. Que asa. Vamos lá, doido. Vou pegar o da Mira. O da Mira não, vou pegar o Tec, que tá mais perto. Vou pegar o da Mira aqui. Pega o da Mira. Ah, amiga da Zmin. O cara tá atrás aí, você? Eu pego ele, eu pego ele. Nada, é meu ladrão. Vou pegar o da Mira, você? Estou aí na terra do cara aí. Aí vai ser com o Marquinha. E foi o cara que tá de mim, que foi, meu? Vai, eu pego dois, cara. Ih, matei dois, velho. Peguei dois. Ih, olha lá no cantinho. Castela, castela. Vou pegar o outro aqui. Contou pra mim, eu tô em primeiro. Não, eu tô em primeiro de vocês, Lucas. Sai, doido. Sai, doido. Sai, o cara é meu. Nossa, velho, fica atrás do cara. Eu de novo. Nossa, me parece que eu perdi o cara, velho. Essa foi bonita, velho. Essa minha aqui agora, velho, velho. Pegue outro aqui. Acabou a minha munição, velho. Tem que ter cuidado aqui. Dá um tempo. Não temos o dois, olha só. Natan, sou ladrão. Sai daqui. Vou pegar o Tic-Tec. Nossa, me parece que eu perdi o cara no meio e não contou pra mim, velho. Eu bati de frente com o cara. Você viu, cara? Não vi não, não vi não. Eu tô filmando tudo. De frente aí. Bati de frente, cara. Vou dar tanta fumação. Vou dar uma garra do Tic-Tec. Nosso Tic tá muito longe. Mais um pra mim. Vou matar lá. Vou dar uma garra do Rock Dog. Mais um abatido. Vamos comemorar. Olha o Castelo em primeiro. Eu fiquei em primeiro. É o filho da puta. Olha o Castelo em primeiro. Vamos ver, vamos ver. Essa equipe ganhou, né? Vamos ver o Castelo. Ah, vou deixar agora filmando um... Vou deixar gravando um direto agora essa partida. Tá em longe aí pra vocês aí ainda? Dudu, você é nude. Olha o Castelo em primeiro. O Castelo em primeiro. Sempre. Castelo Wings. De novo lá. Next. Next. Vamos lá. Outra partida, galera. Lembrando aí que o Gameplay do Castelo Games, com a participação do Dudu, X-Play e o Medeiros, Nathan, aí, ó. Vamos lá. Tô iniciando. Cadê vocês? Entra, Medeiros, cadê o Dudu? Entrou, Dudu? Entrou. Pronto. Tô iniciando, iniciou. O que demoraram aí agora? Tava olhando o avião. É? Ai, vai ser Castelo Top de novo, velho. Castela Games aí, galera. Curta aí a página do Castelo Games no Facebook. Castelo Top, velho. Será que vai ser o Nathan Top, ou Dudu Top agora? Tá gravando ainda? E vocês sabem que a gente tá jogando pros experts aí, tá ligado, né, velho? Esse cara com os aviões, tudo da hora, né? Tá ligado, tô gravando. É. E aí, Nathan, o que você tá achando aí desse jogo espetacular e viciante? Muito bom, muito bom. Entraram aí já ou tá em load também? Já entrei. Essa vai ser a outra vai ser parte 2, essa vai ser parte 3. Se esse programinha assim devia ter pause, né, quando a gente tivesse fazendo o Game Player, né? Já entrou, Dudu. Cadê o Dudu, velho? Ah, Dudu, tá fazendo o Game Player dele escondido, velho. Você já morreu. Não vai ficar em primeiro nunca, nunca será. Ele tá fazendo o Game Player dele com a voz dele só, velho. Não quer participação da gente, não. Olha lá, o meu já foi, hein? Entrei agora. Pegar aquele coibon, velho. Vou pegar aquele coibon aí. Vou pegar aquele coibon aí. Nossa, o cara vai cair. Eu não vou bater o cara, velho. Cadê? Caiu. Legal que o cara é atratar você, velho. Legal que o cara é atratar você, velho. Ih, Dudu caiu, acho que alguém me prendeu, Dudu, não vai ser muito bom não. Alô, eu nem tava gravando, velho, eu tava gravando, eu tava pegando, eu nem tava gravando, eu tava gravando, eu tava gravando, nossa, o cara tá atrás de mim, velho. Nossa, velho, socorre, vem atrás de você não, já foi o cara, pegaram ele, me ajudaram, vou atrás do, do Jude, gente. O inimigo está sendo derrotado, hoje nós vamos celebrar a vida. Ah, velho, é pegão, caralho. Ah, acabou. Ai galera, mais um fim do gameplay ai, valeu. Tchau, tchau.